Alexandre Duarte, de 30 anos, é mais conhecido como B-Boy Shandim. Ele pratica breaking há 13 anos e se destacou tanto que virou colecionador de conquistas em competições de hip-hop. Esse troféu é o último que ganhou e também foi o passaporte para uma viagem internacional. Na etapa final da competição de breaking que aconteceu em São Paulo, o B-Boy Shandim enfrentou 32 adversários e desbancou todos. Pela conquista em primeiro lugar, ele vai representar o Brasil no Mundial, que vai acontecer em novembro lá na Polônia. Em 2012 eu tinha ganhado a eliminatória aqui no Brasil, aí eu fui no México para a final sul-americana e lá eu perdi na semifinal. Aí esse campeonato que eu disputei agora em 2021, para mim é como se fosse a segunda chance. Morador da periferia, Shandim descobriu o amor pela dança num grupo da igreja do bairro onde morava. E olha que na época praticava o breakdance numa garagem. E ele está empolgado demais com a chance de estar nas Olimpíadas de Paris em 2024, já que a modalidade passa a integrar os Jogos Olímpicos. No começo o break não era tão visto, não era tão valorizado e agora está sendo. E eu sei que nos próximos anos vai melhorar a cada dia mais. O movimento existe há 38 anos em Anápolis e essa vitória do B-Boy significa uma valorização da cultura hip-hop. Ele ter chegado até aqui, o hip-hop anapolino e goiano ter chegado até aqui, agora nós temos também as Olimpíadas. Então eu gostaria que as pessoas pudessem ver mais o que é a cultura hip-hop, o break, para poder torcer e apoiar por essa modalidade que existe há muitos anos. Talento e disciplina o B-Boy mostrou que tem. Então a gente deseja boa sorte e que ele traga lá da Polônia um troféu para Goiás. Andãora um troféu para Goiás.